Quero a adoção do voto aberto para que a opinião pública conheça por inteiro o que é que pensa cada parlamentar. Depois do que eu vi do episódio da votação dos vetos na Câmara de Deputados e no Senado na semana passada, eu vi que parlamentares estavam se escondendo da opinião pública do interesse do Brasil com o voto secreto. Não era propriamente da pressão do governo. A pressão do governo existia, eles atendiam e se escondiam com o voto secreto da manifestação da opinião pública.